O Ministério da Educação planeja criar uma Universidade Federal Digital para, segundo o ministro Milton Ribeiro, ampliar o acesso dos estudantes de todo o país à rede pública federal de ensino. Queremos criar a primeira Universidade Federal Digital do país e ampliar o acesso a todos, disse o ministro, ao participar de audiência pública na Comissão de Educação do Senado. Um documento preliminar do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de maio deste ano, cita a avaliação de viabilidade da iniciativa entre as metas da Secretaria de Educação Superior para promover a educação à distância nas instituições federais de ensino superior por meio do programa Reúne Digital. No Senado, o ministro Milton Ribeiro disse que a iniciativa segue o modelo já implementado por outros países e respeita as diretrizes, metas e estratégias definidas no Plano Nacional de Educação, o PNE. De acordo com o ministro, o uso das modernas tecnologias de informação pode baratear os custos do ensino de qualidade. É isso que temos visto em grandes países que estão desenvolvendo essa ferramenta. Vamos começar com alguns cursos e todos vão poder ter, pois com 500 professores eu posso atingir a milhões de alunos no país todo, obedecendo as premissas do PNE, disse o ministro. O ministro lembrou que, nos últimos anos, o orçamento das universidades federais foi impactado pela crise econômica e principalmente pela pandemia da Covid-19. Quando falamos em diminuição de verbas para as universidades federais, eu concordo plenamente. Vejo que, em um passado não tão distante, o orçamento do ensino federal era muito grande, muito maior do que temos hoje, disse Ribeiro. Vale dizer que vivemos tempo de guerra e pandemia, acrescentou o ministro, enfatizando que a proposta orçamentária para 2022, o ministério pede ao Congresso Nacional que autorize um aumento de recursos para a pasta.